Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho certeza que vocês amam assistir. É um vídeo de comprinhas, novidades, lançamentos que chegaram por aqui de O Boticário. Com certeza vou fazer primeiras impressões de alguns produtos, mas antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram para ficarem por dentro das novidades, de tudo que estou testando e muito mais. Agora sim, vamos ao que interessa. Gente, a linha Bubalu chegou com tudo, porém não consegui todos os produtos, consegui apenas alguns que foram vendas e outros que eu escolhi para mim testar. Gente, estou aguardando ansiosamente que eles coloquem logo a reposição, que façam a reposição dos produtos, pois não sei se vocês estão sabendo, mas o gloss labial, infelizmente, não será mais fabricado, tá? Então, você que conseguiu o gloss labial, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas, se você não conseguiu, infelizmente, não será mais reposto, tá? Então, é a informação que eu fiquei sabendo direto lá da central, no local onde eu faço os meus pedidos, né? Retiro os pedidos do Boticário, enfim, gente. Então, eles falaram que gloss labial não será mais fabricado. Agora, os outros produtos, estamos aguardando a reposição. Os outros vão continuar, mas vamos aguardar, né? Porque, na verdade, é uma linha aguardada e esperada por muitas pessoas que lembram do Bubalu, que fez parte da infância de muitas pessoas, inclusive da minha, tá? Então, vamos lá, gente. Falando dele, eu vou começar por ele. É o sabonete líquido do Bubalu. É uma embalagem bisnaga. Esse daqui, gente, eu não aguentei esperar fazer primeiras impressões com vocês. Esse daqui eu já comecei a testar, porém, aguardem que teremos vídeo, ó. Então, esse é o sabonete líquido. Esse daqui é o hidratante. O meu eu escolhi pegar... Eu escolhi a versão em bisnaga, de 200ml, até porque é a primeira vez, né? Que eu tô conhecendo, estou testando, enfim. Então, esse daqui é o hidratante de 200ml. Já comecei o teste, aguardem, não vou falar tantos detalhes, se parece ou não parece. Aguardem que teremos vídeo logo, logo. E aí, gente, pra pronta entrega, eu consegui os hidratantes de 400ml e o creme para mãos, que foi venda. Então, inclusive, o meu estoque de Bubalu já está terminando. Eu só tenho um aqui a pronta entrega, o outro já foi vendido. E vamos continuar. Cuide-se bem. Eu peguei o hidratante em bisnaga de 200ml, da linha Leite Mel, e peguei esse aqui pra mim usar novamente. Ai, que delícia. Que delícia de hidratante. Gente, esse daqui, esse Leite Mel, eu já usei ele há muito tempo antes de ter canal no YouTube. Inclusive, sequei vários frascos de 400ml. Dessa vez, eu peguei o de 200ml. E o cheirinho dele é um cheirinho com um leve toque cremoso. O que sobressai na minha pele é um cheirinho delicioso, confortável, limpo. É uma delícia esse hidratante. Eu vou usar ele novamente e trago pra vocês um vídeo específico sobre ele. É lamentável não ter o Body Splash, porque é um cheirinho que eu tenho certeza que se tivesse o Body Splash, seria maravilhoso. Então, ó, hidratante, leite e mel. Próximo produto é uma novidade que chegou pra minha coleção, que na verdade não se trata de lançamento, que é o hidratante da linha Cuide-se bem, morango e leite. Também de 200ml. Aí, morango e leite eu peguei também o Body Splash, tá? Esse daqui eu quero sentir. Esse daqui, eu não me lembro do cheirinho dele. Vamos ver. Eu vou espirrar pra cá, porque tem perfume, tem muita coisa aqui pra conhecer. Ai, que delícia! Gente, que splash maravilhoso! Ai, aquele cheirinho de morango. Sabe aquela sensação de água na boca? De Danone. Cheirinho de morango, de Danone. Ai, que delícia! Maravilhoso, maravilhoso! Muito bom! Aguardem aí que teremos desenha. O hidratante, eu não vou testar aqui com vocês, porque, como eu disse, eu tenho uns lançamentos aqui pra testar, né? Esses são os produtos da linha Morango e Leite, o Splash, e o hidratante, tá? O próximo produto é um lançamento, é o hidratante Aqua Gel. Eles lançaram em várias fragrâncias, já existente, ameixa negra, jasmin sambac, quinoa, e esse é um cheirinho novo, que é o aloe vera. Então, como se trata de primeiras impressões, e as outras fragrâncias eu já tenho, então eu resolvi comprar pra testar o aloe vera, que é um lançamento. Esse daqui, gente, se eu gostar, com certeza eu vou investir nas demais fragrâncias, tá? Vamos ver, né, qual é a proposta, se realmente vai valer a pena, tá? Eu vou sentir aqui, porque como se trata de um hidratante Aqua Gel, né, com certeza se trata de uma textura em gel, né? Então, vamos ver como que vai ser, como que vai reagir na minha pele, caso eu gostar, aí eu vou investir em outras fragrâncias, porque são hidratantes que, com certeza, serão super usáveis no calor. É um cheirinho confortável, que lembra, traz aquela sensação de limpeza, de produtos que acabou de sair do banho, sabe aquela sensação de, na qual você acaba de sair do banho, aquele produtinho assim, com cheirinho fresco, sensação de nuances de notas verdes, bem confortável. Ah, esse daqui eu vou testar um pouquinho aqui na minha pele. Eu vou pegar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. E vamos ver qual é a desse hidratante. Ai, gente, que cheirinho, que cheirinho maravilhoso. Esse daqui vai salvar as pessoas nesse calor. Eu vou espalhar aqui, vamos ver qual que é a sensação dele, ó. Ele é bem emoliente, tá, ó, bem emoliente, fácil de espalhar, realmente traz aquela sensação de água e de gel. Não senti aquela sensação pegajosa, grudenta, facílimo de espalhar, ó. Ai, que delícia. É um cheirinho bem confortável, tá, de primeiras impressões. Não parece ser algo que vai substituir perfume, e sim uma fragrância confortável. A textura fácil de espalhar, parece sim uma água, parece um gel, sabe aqueles gels que a gente usa em cabelo. Então, é assim, agora que deu uma leve pegada, assim, que parece que vai, traz aqui, quando ele está terminando de secar, traz aquela sensação de, traz, é, fica um pouquinho pegajoso, tá? Mas nada comparável ao hidratante em gel do Coffee Sense, tá? Já secou. O cheirinho é maravilhoso. Eu vou testar e depois, com certeza, gravo um vídeo específico sobre ele pra vocês, tá? Mas, de, a princípio, eu amei. De primeiras impressões, já está super aprovado. Tanto o hidratante quanto a fragrância. Próximo item é um lançamento, que eu já comecei a testar através de amostra, que se trata de uma linha nova que o Boticário trouxe, que é Celebre Sua Força. Tem a versão feminina e masculina. Esse daqui é o feminino, ó. E vamos abrir pra sentir. Esse daqui é o que eu já comecei a testar através de amostra. Essa daqui é a caixinha, já tirei o celofane, ó. Celebre Sua Força. Uma caixinha bem consistente. Assim, é uma caixinha com ótimo material, tá? Bem apresentável. Simples, mas bem apresentável, ó. E vamos conhecer. Esse é o frasco. Um rosinha bem, bem suave. A tampa, uma tampa redonda, prateada, que tem um borrifador. E vamos conhecer. Eu vou borrifar ele aqui no outro braço, porque ali já tem bastante coisa. Esse daqui, gente, eu já comecei a testar através de amostra, tá? Então, as amostras eu amei. Então, vamos conhecer. Borrifador bem generoso. E ele já exala de longe, ó. Tô sentindo de longe, gente. Um perfume que eu tenho, que eu acho que vai ser ótimo pra projetar e exalar. Ai, que delícia. Sabe aquele cheirinho bem fresquinho? Um heretoque adocicado e cremoso. Traz sensação de frutas vermelhas. Eu não sei se tem framboesa aqui, mas traz aquela sensação de frutas vermelhas. Mas eu sinto apenas a framboesa. Não sei se tem framboesa nesse perfume. Porque até então, quando eu comecei a testar, não estava disponível as notas. Mas sinto um cheirinho de framboesa. Ai, delícia. Melhor ainda testar com o frasco. Então, ó. A princípio está aprovado. Amei, 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 amei. Mais ainda, por ter a oportunidade de ter o frasco pra testar mais ainda e falar pra vocês. Gente, maravilhoso, tá? E é um perfume que vem com um excelente custo-benefício. O frasco é de 100ml. E, na promoção, se eu não me engano, ele está saindo a R$70,00. Acho que é R$69,90, tá? E depois, quando ele não estiver mais promocionado, mesmo assim, ainda vai ficar com um preço, com um ótimo preço. Agora, vamos pra uma linha nova que o Boticário nos trouxe, que é a linha OI. Eu recebi o catálogo e, através das fitinhas olfativas, eu amei este perfume aqui, que é o Jardin de Graces, tá? Lembrando que é uma linha nova de produtos com essência francesa, tá? Gente, eu amei quando eu senti esse Jardin de Graces. Vou tirar, eu vou tirar o celofane pra mostrar a caixinha pra vocês. A caixinha do Jardin de Graces, sem o celofane. É uma caixa normal, compridinha, tá? Quadrada, com o nome do perfume, o nome da linha, tá? E vamos ao que interessa. Eu sou super curiosa pra poder sentir com mais detalhes. O frasco todo redondinho. Gente, ele não vem borrifador. Eu vou me informar certinho, mas ele não vem borrifador, tá? Eu já não gostei. Assim, o primeiro ponto negativo é que ele não vem borrifador. Eu já não gostei por isso. Não gostei. Achei que teria que ter um borrifador aqui. Eu vou até me informar, mas o cheirinho é maravilhoso, né? Não dá pra, vou ter que simplesmente me banhar desse perfume aqui, correndo o risco de desperdiçar produto, porque não vem borrifador. Eu vou me informar se existe o borrifador, ou vou tentar ver se eu acho, que eu acho que os da Natura, pode ser que dê certo aqui, tá? Se der certo, eu falo pra vocês, e qualquer informação do borrifador, eu também falo pra vocês. Mas, ó, já desperdi, só porque eu abri, ele já caiu o líquido aqui no frasco. Mas, é tudo aquilo que eu senti, eu amei. É uma delícia. Aquele cheirinho limpo, com nuances de notas verdes. No catálogo, fala que é um perfume compartilhável. Eu vou usar certinho e falo pra vocês em um vídeo específico. Mas o primeiro ponto negativo é que não veio o borrifador. Eu vou me informar, como eu disse, se tem borrifador pra comprar, com certeza eu vou comprar, porque vai desperdiçar. E não é um produto barato, tá, gente? Eu só comprei porque veio numa promoção maravilhosa aí. Então, pra mim, ele saiu a R$129,00. Por isso que eu comprei, porque o preço de venda deles é tudo R$299,00. Enfim, tá? Só comprei mesmo porque estava numa promoção maravilhosa. Então, eu gostei desse e comprei. Agora, se for pra vir sem borrifador, em pagar um preço desse, ah, me desculpem, Boticário, mas eu acho que pelo menos um borrifador teria que ter aqui. Não interessa que se trata de uma colônia francesa, enfim. Só que eu acho que teria que vir o borrifador. Enfim, vamos ver certinho. Esse daqui, ó, eu gostei da fragrância, tá, gente? É deliciosa, mas sem borrifador não dá, né, Boticário? Vamos combinar, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí que eu vou testar todos esses produtos e vou gravar vídeo específico sobre cada um pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo, vocês encontram o link clicável do meu Instagram, o link clicável do meu espaço Natura, do meu site Natura, junto com o cupom de desconto válido durante todo o mês de outubro de 2021. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.